Música Quatro projetos de lei foram aprovados em reunião ordinária da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Dois deles criam rotas turísticas no Estado. Com parecer favorável da deputada Dirce Heiderscheid, a proposta que institui a rota turística imperial Caminho dos Príncipes tem o objetivo de divulgar os eventos e atrações dos municípios que a integram, bem como potencializar o desenvolvimento socioeconômico regional e estadual. Outra proposta, que também foi relatada pela deputada Dirce, estabelece a rota turística do Circuito Vale Europeu de Cicloturismo. Em seu parecer, a parlamentar destacou que o roteiro já é o principal destino dos cicloturistas no Brasil. É o primeiro no país planejado e organizado, especialmente para ser percorrido de bicicleta e desenhado de forma a possibilitar aos ciclistas atravessar os melhores atrativos turísticos da região, como cachoeiras, arquitetura colonial e atrativos naturais. Outro projeto de lei que recebeu aval da comissão foi o que denomina São José do Serrito como a capital catarinense das casas subterrâneas. Diversos achados arqueológicos na cidade de antigas habitações indígenas subterrâneas têm revelado grande potencial turístico. A proposta foi relatada pela deputada Marlene Feng. A denominação adjetiva, que ora se almeja, está voltada à preservação dos referidos sítios arqueológicos e ao desenvolvimento do segmento turístico catarinense, achando-se então em consonância com os objetivos visados pelo Conselho Estadual do Turismo e, sendo assim, eu vislumbro a ver na proposição o necessário interesse público, razão pela qual concluo que se encontra apta a regular deliberação desse parlamento. A comissão aprovou ainda o projeto de lei que cria regras para a definição de municípios de interesse turístico. De acordo com o texto, o município deverá obter o reconhecimento por órgão público ou entidade privada do setor de turismo e também terá atividade como uma das principais fontes de arrecadação. Além disso, também precisará contar com expressivos atrativos ao turista nos diversos segmentos da área e dispor de infraestrutura de apoio ao visitante. Obrigada. Obrigada. E aí